Vamos começar, gente! Estou a noite inteira acordado Pensando em você Ficaremos juntos na mesma estrada Enquanto eu viver Acho que estou apaixonado Só penso em você Nada vai nos separar Querida, dessa vez é pra valer Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com o seu jeito de amar Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com o seu jeito de amar Você é a coisa mais bonita Que já me apareceu Quero ter você na minha vida Pra sempre eu vou querer Esse teu jeitinho me fascina Me faz enlouquecer Nada vai nos separar Querida, querida Querida, dessa vez é pra valer Só você que me faz delirar Com o seu jeito de me faz delirar Com o seu jeito de amar Com o seu jeito de amar Com o seu jeito de-me ser delirar Só você que me faz delirar Com o seu jeito de amar Esse refrãozinho é bem fácil pra você já sair cantando com a gente Vambora sim Um pedacinho do seu coração é meu É meu, é meu Um pedacinho do meu coração é seu É seu, é seu Um pedacinho do seu coração é meu É meu, é meu Um pedacinho do meu coração é seu É seu, é seu Vou pintar um coração na sua rua Com seu nome e o meu Se quiser te dou todo o brilho da lua Presente meu Acho que no dia que você nasceu Os anjos foram ver o rosto seu Por isso você é tão linda Primeiro beijo que você me deu Parece que foi um sonho meu Tanto tempo eu gosto dele ainda Só porque Um pedacinho do seu coração é meu É meu, é meu Um pedacinho do meu coração é seu Vou dizer o quanto gosto de te gostar Sou minhas gotas de água do mar Com todas as estrelas do céu Deve ser amor gostar assim Deve ser amor gostar assim Só vejo você se olho pra mim Meu sorriso depende do seu Por quê? Um pedacinho do seu coração é meu É meu, é meu Um pedacinho do meu coração é seu Um pedacinho do seu coração é meu É meu, é meu Um pedacinho do meu coração é seu Vou pintar um coração na sua rua Com seu nome e o meu Se quiser te dou todo o brilho da lua Presente meu Acho que no dia que você nasceu Os anjos foram ver o rosto seu Por isso você é tão linda Primeiro beijo que você me deu Parece que foi um sonho meu Tanto tempo eu gosto dele ainda Só porque Um pedacinho do seu coração é meu É meu, é meu Um pedacinho do meu coração é seu É seu, é seu Um pedacinho do seu coração é meu É meu, é meu Um pedacinho do meu coração é seu É seu, é seu Valeu gente, obrigado! Valeu! Vamos fazer uma moda aqui agora Mandar pro nosso amigo Copse Eu sei que ele é apaixonado nela Simbora! Do Brasil, Argentina! Já comprei o passaporte dos meus sonhos No primeiro avião eu vou pra buscar Meu amor E ela mora na província de Santa Fé E o azar me espera E se Deus quiser Hoje mesmo eu vou Pra Argentina Já não foram a viver Que dar-me um dia sem sentir O calor E vencer meu verbo louco De envolver-me em suspeços Deliciosos Eu não fico nem um minuto Mais nesse país Vou buscar alguém Alguém pra me fazer feliz No primeiro avião Hoje mesmo vou viajar Eu vou pra Argentina Tô indo te buscar E ela mora na província de Santa Fé E o azar me espera E se Deus quiser E se Deus quiser Hoje mesmo eu vou Eu vou pra Argentina Eu vou pra Argentina Já não posso mais viver Que dar-me um dia sem sentir Tu calor E vencer meu verbo louco Poder envolver-me em suspeços Deliciosos Na palma Eu não fico nem um minuto Eu não fico nem um minuto Mais nesse país Vou buscar alguém Alguém pra me fazer feliz No primeiro avião No primeiro avião Hoje mesmo vou viajar Eu vou pra Argentina Tô indo te buscar Eu vou pra Argentina Tô indo te buscar Valeu galera Valeu galera Ô Rodrigo, vamos fazer o modão? Só se for agora Só se for o mais apaixonado que tiver Vambora Então vambora, vambora Não sei o que estou fazendo Nem se vai ser melhor Estou indo embora Te deixo agora Um bilhete de adeus Por causa de você Foi que eu aprendi Que a melhor saída É viver a vida Longe de você Longe de você E do seu amor Você Com seus beijos me aquece E me enlouquece De tanto prazer E que depois me ignora Parece que gosta De me fazer sofrer Eu queria entender Eu queria entender Esse meu coração Amar sem ter razão Ama sem ter razão Vive na solidão E não quer te esquecer Queria terminar Parar Parar de sofrer Seguir outro destino Mas todos os caminhos Me levam pra você Esse coração Você 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 Com seus beijos Me aquece E me enlouquece E me enlouquece De tanto prazer E que depois me ignora Parece que gosta De me fazer sofrer Eu queria entender Eu queria entender Esse meu coração Amar sem ter razão Vive na solidão E não quer te esquecer Queria terminar Parar 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 De sofrer Seguir outro destino Mas todos os caminhos Me levam pra você Valeu galera, obrigado Obrigado gente Essa não precisa nem falar nada hein Eu quero ouvir o coral Do Rodrigo e Rogério Vai, vai, vai Que eu parto pra outra Agora que você vai Eu tô livre Pra beijar na boca Vai, vai, vai Que eu parto pra outra Agora que você vai Eu tô livre Pra beijar na boca Você andou dizendo por aí que vai embora E que ainda não foi de dó de mim De dó de mim Tá toda vizinhança Com pena de mim Agora na rua Todos dizem Tadim, tadim Capaz que eu vou chorar Que eu vou sofrer Me iludir Com essa mulherada Dando só pra furar E já chamei Os meus amigos Vou pra um bar Comemorar Pensei que dessa encrenca Nunca iria escapar Vai, vai, vai Que eu parto pra outra Agora que você vai Eu tô livre Pra beijar na boca Vai, vai, vai Que eu parto pra outra Agora que você vai Eu tô livre Pra beijar na boca Você fez piadinhas Comigo pra me humilhar Mas felizmente Você não tem o dom de contar Não teve graça Você só levou a pior Meu bem, quem ri por último E melhor Vou contar pra você Quem é Tadim, tadim Com essa mulherada Dando em cima de mim Tô numa boa Tô curtindo Um mar de solteirão Tô lindo Tensão Tensão Muito em conclusão Vai, vai, vai Que eu parto pra outra Agora que você vai Eu tô livre pra beijar na boca Vai, vai, vai Que eu parto pra outra Agora que cê vai Eu tô livre pra beijar na boca Vai, vai, vai Que eu parto pra outra Agora que cê vai Eu tô livre pra beijar na boca Pra beijar na boca Pra beijar na boca Valeu, galera! Valeu, valeu! Essa é pra moçada do rodeio que curte uma gandaia Vai começar o piseiro Aô, saudade de barreiros! Eu vivo na gandaia Eu não tenho compromisso Se alguém achar isso feio Eu sou bem pior que isso Vivo de adrenalina Aventura e emoção E as coisas que eu faço Eu não devo explicação E quando chegar o fim de semana Sabadão o bicho vai pegar Domingo não dou tempo pra ressaca Segundo é dia de comemorar Gandaia Gandaia Bailão, cerveja e rabo de saia Gandaia Gandaia Bailão, cerveja e rabo de saia Segura a pia! Eu vivo na gandaia Eu não tenho compromisso Se alguém achar isso feio Eu sou bem pior que isso Vivo de adrenalina Aventura e emoção E as coisas que eu faço Eu não devo explicação E quando chegar o fim de semana Sabadão o bicho vai pegar Domingo não dou tempo pra ressaca Segundo é dia de comemorar Gandaia 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 Bailão, cerveja e rabo de saia Gandaia Gandaia Bailão, cerveja e rabo de saia Gandaia, gandaia Bailão, cerveja e rabo de saia Bailão, cerveja e rabo de saia O povo fala e fala com razão Que eu sou amarrado nela Que eu não consigo mais viver sem ela Que estou mudando o meu jeito de ser O povo fala e fala com razão Que desde quando estou apaixonado O dia inteiro eu sonho acordado É que o amor me pegou pra valer É muito simples, fácil de explicar Como é que a gente ama no sofá da sala Em cima da cama toda hora é hora de se entregar Foi ontem que passou a noite a gente se amando Hoje está marcado, eu estou esperando Todo dia é dia de se encontrar Fica no ar o cheiro de desejo A gente se devora neste corpo a corpo Pela noite afora É o melhor remédio para a solidão Curtimos, pois, essa paixão tem gosto verdadeiro Aquela sensação que dura o dia inteiro O povo fala e fala com razão É muito simples, fácil de explicar Como é que a gente ama no sofá da sala Em cima da cama toda hora é hora de se entregar Foi ontem que passou a noite a gente se amando Hoje está marcado, eu estou esperando Todo dia é dia de se encontrar Fica no ar o cheiro de desejo Fica no ar o cheiro de desejo A gente se devora neste corpo a corpo Pela noite afora É o melhor remédio para a solidão Curtimos, pois, essa paixão tem gosto verdadeiro Aquela sensação que dura o dia inteiro O povo fala e fala com razão Curtimos, pois, essa paixão tem gosto verdadeiro Aquela sensação que dura o dia inteiro O povo fala e fala com razão Perdi a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite Desde aquela noite eu nunca mais lhe entendi Você levou meu coração e levou meu olhar Eu sigo cego e infeliz querendo te encontrar Pra conversar, te convencer Te confessar Quero só você Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou num circo lá Pela praia do Leblon Corria atrás tarde demais Perdi a condição De conversar De conversar De te convencer De te convencer De te confessar Quero só você Sei que isso não tem importância Pra você Pra você Pra você não faz sentido Que isso não tem importância A vida tem dessas coisas Olha só nós dois aqui Presos num elevador Uma noite sem dormir Zero hora no relógio Legal você está aqui E amanhã pela manhã A gente pode sair De conversar Se convencer Se convencer Se confessar Quero só você Pra conversar Te convencer Te confessar Quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Obrigado, valeu Obrigado Foi assim que de repente Estávamos ali sentados Frente a frente Não faltava nem mesmo a lua Falávamos de tudo um pouco Por qualquer coisa a gente ria Como dois bobos E eu que já não vi a hora De te ver em meus braços E poder te dizer Te amo Desde o primeiro dia em que te vi E faz tempo eu te buscava E já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Te amo Te amo Te amo Te repito um beijo e o silêncio E nos amamos E nos amamos loucamente Corpo a corpo E a noite foi só E a noite foi só Magia Será que você vai me esquecer Será que também vai sentir A mesma vontade A mesma vontade Eu morro se não volto a te ver De novo em meus braços Pra poder te dizer Te amo Desde o primeiro dia em que te vi E faz tempo eu te buscava E já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Desde o primeiro dia em que te vi E faz tempo eu te buscava E já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Te amo Te amo Te amo Deu vontade de te ver Ouvir de novo a sua voz Será que algum amor Ainda restou de nós Te amo 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 Amor com você, a noite sou eu quem dá A vida se precisa o fogo, faz ele ver Que o seu grande amor sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu quem faz amor com você, a noite sou eu quem dá A vida se precisa o fogo, faz ele ver Que o seu grande amor sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Obrigado Essa é pra galera pegar o parzinho e dançar junto com a gente, vamos lá No baile o que mais tem é mulher de perna grossa Olha pra tua, esquece a nossa No baile o que mais tem é mulher de perna grossa Olha pra tua, esquece a nossa Eu vou cuidar da minha pra não ter surpresa E onde ela for, eu vou colado atrás É que a dos outros para alguns tem mais beleza E uma só não satisfaz Eu vou cuidar da minha pra não ter surpresa E onde ela for, eu vou colado atrás É que a dos outros para alguns tem mais beleza E uma só não satisfaz No baile o que mais tem é mulher de perna grossa Olha pra tua, esquece a nossa No baile o que mais tem é mulher de perna grossa Olha pra tua, esquece a nossa E no salão tem mais de dez pra cada um Sem olho grande não arranja zum, zum, zum É chapa quente se alguém desrespeitar Olha vai se ver com a gente Olha o bicho vai pegar E no salão tem mais de dez pra cada um Sem olho grande não arranja zum, zum, zum É chapa quente se alguém desrespeitar Olha vai se ver com a gente Olha o bicho vai pegar No baile o que mais tem é mulher de perna grossa Olha pra tua, esquece a nossa No baile o que mais tem é mulher de perna grossa Olha pra tua, esquece a nossa E no salão tem mais de dez pra cada um Sem olho grande não arranja zum, zum, zum É chapa quente se alguém desrespeitar Olha vai se ver com a gente Olha o bicho vai pegar E no salão tem mais de dez pra cada um Sem olho grande não arranja zum, zum, zum É chapa quente se alguém desrespeitar Olha vai se ver com a gente Olha o bicho vai pegar No baile o que mais tem é mulher de perna grossa Olha pra tua, esquece a nossa No baile o que mais tem é mulher de perna grossa Olha pra tua, esquece a nossa No baile o que mais tem é mulher de perna grossa Olha pra tua, esquece a nossa No baile o que mais tem é mulher de perna grossa Olha pra tua, esquece a nossa Valeu! Se perguntar o tipo de mulher eu gosto, qualquer jeito me enrosco, arrasto no salão Pode ser lona, morena, grande ou pequena, ser Maria ou Madalena, só não pode ser João Mas tem que rebolar, vai ter que rebolar, mas tem que rebolar, rebolando sem parar Vai ter que rebolar, mas tem que rebolar, vai ter que rebolar, botar o corpo pra suar Eu danço samba, danço rock, arrasta pé, o importante é ter mulher e muita cerveja gelada Eu só não quero no salão ninguém parado, gente de braço cruzado, festa se não tá com nada Mas tem que rebolar, vai ter que rebolar, mas tem que rebolar, rebolando sem parar Vai ter que rebolar, mas tem que rebolar, vai ter que rebolar, botar o corpo pra suar Se perguntar o tipo de mulher eu gosto, qualquer jeito me enrosco, arrasto no salão Pode ser lona, morena, grande ou pequena, ser Maria ou Madalena, só não pode ser João Mas tem que rebolar, vai ter que rebolar, mas tem que rebolar, rebolando sem parar Vai ter que rebolar, mas tem que rebolar, vai ter que rebolar, botar o corpo pra suar Eu danço samba, danço rock, arrasta pé, o importante é ter mulher e muita cerveja gelada Eu só não quero no salão ninguém parado, gente de braço cruzado, festa se não tá com nada Mas tem que rebolar, vai ter que rebolar, mas tem que rebolar, rebolando sem parar Vai ter que rebolar, vai ter que rebolar, vai ter que rebolar, botar o corpo pra suar Mas tem que rebolar, vai ter que rebolar, rebolando sem parar Vai ter que rebolar, vai ter que rebolar, botar o corpo pra suar E a gente acabou se apaixonando por alguma dessas músicas E a gente vai cantar uma delas pra vocês agora, tá bom? O nome da música é Anel de Rubim Vamos lá Tu eras aquela que eu mais queria Pra me dar algum conforto e companhia Era só contigo que eu sonhava andar Pra todo lado e até quem sabe, talvez casar Ai, o que eu passei só por te amar As palavras que eu gastei para te mudar Mas esse teu mundo era mais forte do que eu E nem com a força da música eu te mudei Mesmo sabendo que não gostavas Empenhei meu anel de rubi Pra te levar ao conserto que havia no Rivoli E era sorte que eu mais queria Ao meu lado no conserto nesse dia Juntos no escuro de mãos dadas ao vinho Aquela música maluca Sempre assim Vamos fazer uma música agora do nosso primeiro CD Rodrigo e Rogério, valeu! Eu tô indo agora procurar meu caminho Eu tô te deixando pra poder me encontrar Tô me desligando pra ficar mais ligado No que realmente eu tenho que me ligar Mas o sonho valeu Valeu demais Eu nunca mais vou te esquecer Valeu demais Foi bom pra mim e pra você Valeu demais Eu nunca mais vou te esquecer Valeu demais Foi bom pra mim e pra você O nosso amor foi um trovão De tão depressa que passou Arrancou tudo do lugar No pouco tempo que ficou Nós temos muito que aprender Milhões de sonhos pra alcançar Você vai lá buscar os seus Que os meus eu também vou buscar A gente se deu bem A gente arrasou Foi lindo enquanto durou A gente se deu bem A gente arrasou Foi lindo enquanto durou A gente se deu bem A gente arrasou Foi lindo enquanto durou A gente se deu bem, a gente azou Foi lindo enquanto durou Valeu demais Eu nunca mais vou te esquecer Valeu demais Foi bom pra mim e pra você Nosso amor foi um trovão De tão depressa que passou Arrancou tudo do lugar No pouco tempo que ficou Nós temos muito que aprender Milhões de sonhos pra alcançar Você vai lá buscar os seus Que os meus eu também vou buscar A gente se deu bem, a gente azou Foi lindo enquanto durou A gente se deu bem, a gente azou Foi lindo enquanto durou A gente se deu bem, a gente azou Foi lindo enquanto durou A gente se deu bem, a gente azou Foi lindo enquanto durou Valeu demais Eu nunca mais vou te esquecer Valeu demais, foi bom pra mim e pra você Valeu demais, eu nunca mais vou te esquecer Valeu demais, foi bom pra mim e pra você A gente se deu bem, a gente arrasou Foi lindo enquanto durou A gente se deu bem, a gente arrasou Foi lindo enquanto durou Valeu demais, eu nunca mais vou te esquecer Valeu demais, foi bom pra mim e pra você Valeu Rodrigo, essa galera tá demais, hein? É, Rogério, tô gostando de ver Seu motorista toque o carro Me tire desse lugar Me leve, ó bom motorista, pro outro lado de lá No mato a gente se ajeita Tudo que se planta dá A gente que nasceu no mato, no mato tem que morar A vida quica na cidade Tá difícil pra danar Eu vou voltar pra minha terra, pro norte do Paraná Não vou cortar o meu cabelo Só pra dar o que falar Eu não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná A vida quica na cidade Tá difícil pra danar Eu vou voltar pra minha terra, pro norte do Paraná Eu não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná Eu não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná Sou bicho do Paraná Eu não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná Eu não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná Eu não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná Eu não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná Eu não 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 sou bicho do Paraná Me apaixonei e agora não há nada que me faça esquecer esse amor Eu não vou te perder Aconteceu e quando o coração manda não adianta nem tentar resistir E eu não vou te perder, eu vou ganhar você Me apaixonei quando nada parecia dar certo, a história mudou Eu não vou te perder Aconteceu e eu não posso deixar escapar um amor grande assim Eu não vou te perder, eu vou ganhar você Pode chamar de loucura ou qualquer coisa assim Eu só me importo em te amar e ter você pra mim Não posso mais te esperar, eu vou enlouquecer Mais uma coisa, você pode estar certa Eu não vou te perder Eu me apaixonei e agora não há nada que me faça esquecer desse amor Eu não vou te perder Aconteceu e quando o coração manda não adianta nem tentar resistir Eu não vou te perder Eu não vou te perder Eu vou ganhar você Eu vou ganhar você Eu vou ganhar você Antes que comece o amanhecer Eu vou ganhar você E volte a sua vida tão normal Deves compreender que entre nós dois Tudo foi tão puro e natural Tu, louca mania Tem sido minha Só uma vez Doce ironia Fogo de noite Neve de dia Logo se levanta e se vai Deixa-me esperando como sempre Usa teu sorriso mais normal Branca e também fria Branca e também fria Com neve Tu, louca mania Tem sido minha Só uma vez Doce ironia Fogo de noite Fogo de noite Neve de dia E enquanto eu Fico a me sentir Como um furacão Revoço e febril Tanta paixão Tanta paixão Tanta ousadia Você Você Fogo de noite Fogo de noite Neve de dia Noite Noite a noite Em claro Sem dormir Ardo como fogo Em minha cama Sei que a qualquer hora Estás por vir Mas o sono Vem Você Me engana Tu Louca mania Tem sido minha Só uma vez Doce ironia Fogo de noite Fogo de noite Fogo de noite Neve de dia E enquanto eu Fico a me sentir Como um furacão Raivoço e febril Tanta paixão Tanta ousadia Tanta ousadia Tanta ousadia Você Fogo de noite Fogo de noite Neve de dia Neve de dia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto